Quer descobrir os três princípios da programação neurolinguística? Então fica comigo que eu te explico depois da vinheta. Vamos lá? Let's end of the world com vocês! We're going to the world! Eu já falei aqui no canal sobre neurolinguística, mais especificamente sobre a programação neurolinguística. Nesse vídeo eu vou destacar três importantes princípios desta abordagem. Lembrando, a programação neurolinguística é uma metodologia que ajuda você a compreender os seus modelos mentais e os seus padrões de comportamento. O objetivo é muito simples, é transformar positivamente a sua performance na vida pessoal e também profissional. O primeiro princípio é o princípio da capacidade. A programação neurolinguística defende que todas as pessoas têm a capacidade de transformar comportamentos para conseguir melhorar os seus resultados. Se você olhar para um empreendedor de sucesso, por exemplo, os seus feitos, eles não devem ser vistos como inatingíveis, e sim como uma inspiração. Esse empresário, ele pode ser admirável, mas não é uma pessoa escolhida, especial, selecionada a dedo, com uma capacidade única e sobre-humana. Saiba disso. É alguém que teve o mérito, sim, de desenvolver uma mentalidade e conseguir adotar comportamentos que permitiram que ele fosse muito bem sucedido. E isso pode ser feito por qualquer um, segundo a programação neurolinguística. Tudo começa com a crença nesse princípio de que você é capaz de mudar e realizar as tarefas que certamente o levarão aos resultados que você deseja. Isso passa por, muitas vezes, assumir a responsabilidade e o controle por aquelas coisas que você pode e deve, de fato, controlar. É abandonar a mentalidade de vítima e, muitas vezes, entender o que precisa, de fato, ser feito, considerando as condições que estão postas. Veja bem, não estou dizendo, observe isso, que não existem obstáculos e que todos têm as mesmas condições de realizar o que quer que seja. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que algumas dessas condições não são contornáveis. Por isso, ao invés de, muitas vezes, lamentá-las, a atitude lógica é encontrar meios de chegar ao seu objetivo, apesar das circunstâncias, principalmente aquelas das quais você não tem controle. Por exemplo, uma pessoa que não tem uma capacidade cardiovascular e aeróbica, por exemplo, acima do normal, dificilmente terá um alto rendimento em um esporte, muitas vezes, de corrida, endurance, propriamente dito. A questão da anatomia do indivíduo também pode ser levada em conta, mas nada impede que essa mesma pessoa se desenvolva em uma prática esportiva que exige mais técnica e raciocínio do que, muitas vezes, a capacidade física inata. Esse primeiro princípio, portanto, ele diz respeito à mentalidade necessária para que você consiga alcançar o seu potencial máximo. A mentalidade de quem assume a responsabilidade pelas coisas que ela pode controlar e que, principalmente, aceita as que ela não pode controlar. O segundo princípio é o significado da comunicação, é a resposta que você obtém. Esse é, de fato, um princípio muito importante para você conseguir compreender a programação neolinguística. Sem ele, fica praticamente impossível. Ele coloca o significado da comunicação no outro, não em quem comunica. Ou melhor, na compreensão do outro, não na responsabilidade do outro. Não confunda isso. Isso quer dizer que, quando você se comunica, o mais importante não é a sua intenção. Não é o que você diz. E não é o que você disse. E sim, o que efetivamente o outro compreendeu e qual é a resposta do outro àquilo que você comunicou. Pode até ser que a outra pessoa tenha cometido algum erro, muitas vezes, de entendimento. Isso é bem possível. Mas se você levar adiante, a mentalidade deste princípio vai passar a se comunicar de uma maneira que você, muitas vezes, vai minimizar e mitigar as chances de erro e, principalmente, aumentar a probabilidade da sua mensagem ser transmitida de uma forma correta e, principalmente, ouvida e compreendida. Esse princípio tem relação direta com o primeiro, porque ele é uma questão de assumir a sua parcela de responsabilidade nos casos em que você não está ali, muitas vezes, sendo muito bem compreendido. O terceiro e último princípio é o princípio da flexibilidade. Esse último princípio ele ajuda a não compreender os dois anteriores de forma equivocada. Assumir a responsabilidade não quer dizer que, se a comunicação não teve resultado esperado, houve uma falha da sua parte. Não é sobre isso. Para a Programação Neolinguística, PNL, em vez de falha, só existem feedbacks. Ou seja, por mais que você erre, você gerou um feedback e uma aprendizagem com aquele erro. É normal e esperado que nem todas as tentativas de comunicação funcionem como você planejou, muitas vezes. O mais proveitoso é, muitas vezes, você encarar as situações em que o resultado é diferente do que se desejava. Como, por exemplo, uma valiosa fonte para aprender e melhorar as suas habilidades comunicacionais, vamos assim dizer. Então, se o que você fez não funcionou, o feedback obtido ajuda, muitas vezes, você a encontrar um outro caminho que pode ter uma grande chance e, na maioria das vezes, vai acabar funcionando. Então, esse é o princípio da flexibilidade. Quanto mais flexível você for, maior controle da situação você terá. Um dos pontos mais ditos na PNL é que a parte mais flexível sempre ganha. Essa característica vai permitir, muitas vezes, uma transformação contínua para que você tenha sempre o melhor resultado possível na sua comunicação. Bom, esses foram os três princípios da neurolinguística que eu gostaria de destacar aqui nesse vídeo para você. Mas eles são só uma parte do que essa rica metodologia nos oferece. Para saber mais, fique ligado aqui. Inclusive, já saiu o primeiro vídeo dessa série. Este é o segundo. Então, ele aparece aqui em cima e não deixe de assistir. E eu te vejo no próximo vídeo na semana que vem. Grande abraço e até lá!